Dito isso, vamos agora à agricultura sustentável. Nossa batida está aqui na agricultura sustentável, alertando aos produtores como se defender dessa praga que infestou o milho do Paraná, chamado safrinha. Safrinha, a cigarrinha do milho, desculpe. Hoje o Frederico vai ouvir o Ricardo Casa, fitopatologista, que vai dar as dicas para enfrentar esta praga, a cigarrinha. Frederico Olivi, é com você. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 6 de abril. O quadro Agricultura Sustentável traz para esta edição do programa Tempo Dinheiro o depoimento de Ricardo Casa, que é fitopatologista e professor da UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina. Ricardo comenta sobre os desafios dos agricultores e também dos extensionistas em identificar as doenças do milho que são provenientes das cigarrinhas. Mas nem todas as doenças que estão trazendo prejuízos para as lavouras do milho, claro, são provenientes dessa praga. E é isso que nós vamos ver agora, o depoimento de Ricardo Casa. Eu saliento que tanto o enfesamento pálido, vermelho ou mosaico, caiado, não é novidade para nós em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sudeste do Paraná. O fato é que ocorreu uma epidemia. Epidemia é quando você tem um aumento de população de plantas em tempo e espaço. E eu, para mim, um dos fatores que fez com que esta cigarrinha incrementasse significativamente a sua população são as plantas guachas tigueres extemporâneas. E há muitos anos eu venho fazendo cursos e palestras da região e estou muito preocupado com os milhos, principalmente, que não são controláveis por herbicida. E isso é uma fonte, para nós, de inóculo preocupante. Nós tivemos geadas, sim, Gustavo, eu concordo, mas nós tivemos um ano seco. E em muitas regiões a presença de plantas guachas e tigueras de milho é constante. Então, esse trabalho de eliminar, reduzir a ponte verde, ele existe em vários estados brasileiros. E nós, aqui no sul do Brasil, principalmente nas regiões mais quentes, que não estão sujeitas a dias muito frios e geadas, vão ter que repensar muito bem nisto. Tanto como o próprio cultivo deste milho, ou como eliminar esta planta no meio de lavouras de soja. Logicamente que uma planta enfesada, dependendo do genótipo, como você interfere na capacidade de absorção de fotossins da luz e transformação desses fotossintatos para a produção dos grãos e enchimento do grão, os colmos ficam predispostos. Então, em algumas situações, houve acamamento de plantas ou quebra de plantas. Porém, essa quebra de colmos ou acabamento, ela também pode ser provocada por podridões da base do colmo. E aí fica muito na dúvida se realmente a assistência técnica, quando verificou isto no campo, estava apta ou praticamente fez um levantamento correto para determinar podridões do colmo causadas por outros agentes patogênicos que não um fator secundário decorrente da infecção dos molecutes ou do vírus na planta. Porque por vírus é raro ou não existem relatos de tombamento e morte. Por enfesamentos é muito raro. Então, acreditamos que a maior parte disso seja uma consequência. Tanto é que em muitos materiais, mesmo com enfesamento, foi detectado o complexo de gibberela zen, que é um complexo de espécies de fusário que pode deteriorar a base da espiga e a ponta da espiga, que são doenças frequentes para nós aqui no sul do Brasil, principalmente no sistema plantio direto, onde esse micro-organismo sobrevive abundantemente e produz inóculo praticamente durante todos os dias. Como ele é beneficiado por dias encobertos de chuva, existe uma preocupação em saber se as espigas que estavam mal formadas, abortadas ou iniciando a deterioração, realmente tinham um fator relacionado aos molecutes e o vírus, e eu não acredito no vírus, e ou, no caso, diretamente a gibberela. Puxa vida, hein? Epidemia, epidemia da cigarrinha, ó. E as consequências que o doutor Ricardo estava mostrando para vocês aí. Por isso que eu fico defendendo que nós precisamos crescer, que nós tenhamos 30 mil inscritos, que nós tenhamos os membros, para a gente ter, que o YouTube abra suas anelas para a gente, para a gente colocar mais e mais debates, ensinamentos, conhecimentos como desses especialistas. Nós não podemos chegar depois, gente. Óbvio, não podemos chegar depois. Vamos discutir, vamos trocar informação, conhecimento. Amém. Amém. Obrigado.